Música 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 Aí, tá vamo com esse aqui Música Ô louco Música 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 Faz com o dedinho de 8 Faz com o dedinho, faz com o dedinho Faz com o dedinho de 8 Ai meu Deus Faz com o dedinho de 8 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 Tá louco, tá. Tá, tô de boa agora, vamos lá.